O Alex Teixeira que voltou a conversar com o Vasco da Gama, era algo que a gente comentava bastante sobre isso que poderia ocorrer mesmo, acho que de repente ele deu um tempo, deu uma olhada, pensou com a família, lembrando que ele voltou para o Vasco da Gama em uma situação que ia nascer a filha dele, etc, e cara, ele voltou a conversar e está próximo de renovar com o Vasco, eu acho um baita reforço, acho que é um cara que inclusive quando ficou livre foi sondado por grandes equipes, com uma pré-temporada treinando, começando a temporada com o time do Vasco forte, eu acho que ele pode render ainda e seria, você considera um reforço muito forte de mundo? Então Gui, quando ele voltou, a gente ficou feliz da vida, voltou o nosso camisa 10, um reforço, isso não se concluiu na prática, eu esqueci de falar do Zinho e do Jorginho também, e o Jorginho falou, cara, a gente subiu na garra, na marra, porque taticamente a gente tinha muita dificuldade, mas enfim, estou falando isso até porque a expectativa é de que Nenê e Alex Teixeira pudessem jogar junto, que os dois com muita qualidade técnica, isso foi fazendo com que um Vasco caísse na tabela, principalmente nos jogos fora de casa, então, com exceção daquele jogo do Operário, que eu não vou esquecer nunca, eu acho que perdia por 2x1 até 45 do segundo tempo, e o Alex Teixeira faz dois gols, virando para 3x2, um jogo que eu diria aí de suma importância para o acesso, principalmente porque foi fora de casa, mas ele não repetiu as boas atuações que teve em 2008 e 2009, muito menos aquelas que ele fez no Shakta, na China depois, enfim, e aí, cara, fica essa incógnita, mas acho que com uma boa pré-temporada, com um tempo maior de adaptação, enfim, essas coisas, ele pode voltar a jogar o bom futebol, porque é jovem, né, tem 30 anos apenas, jogou físico de sobra, então, eu acho que vale a pena, se você não tem no mercado, né, se você traz o Isco, traz o Felipe Coutinho, sei lá, traz um desses grandes nomes, e você tem um nenê, aí você começa a ter jogador, muitos jogadores para a mesma posição, mas se você não está conseguindo as grandes, as contratações de impacto, aquela contratação, principalmente pelo período, né, a gente sabe que a janela de verão, ela é muito mais movimentada que essa janela de inverno europeu, né, então, assim, é devagar, com o trabalho com os pés no chão, eu acho que vale, acho que vale a opção de renovar o contrato com o Alex Teixeira, que eu gosto muito, espero, de fato, que ele volte a jogar muito com a camisa sete do Vasco, que é aquele mais gosto. E aí, Edu, considera um grande reforço continuar com o Alex Teixeira, de repente, até olhando o mercado, lógico que, provavelmente, ele vai entrar ali naquela base salarial que o Vasco quer gastar, entre 300 e 500 mil mensais, o que você achou dessa contratação, dessa contratação, dessa renovação, possível renovação, Edu? É, eu acho bom, eu acho que o Alex Teixeira, eu acho que qualquer jogador, merece uma pré-temporada, ele não teve esse tempo, né, oscilou muito na Série B, mas dá para entender que veio de um futebol que, enfim, tendo que se readaptar, depois de 12 anos jogando fora do Brasil, e o Edmundo, volto a repetir aqui, entende muito, sabe muito disso, né, e que, mas pode ser importante para o Vasco. Agora, tem uma atenção, Edmundo, que a gente fala, e Gui, que nós temos um jogador chamado Marlon Gomes, que eu cobri na base o Ramon, que foi o companheiro do Edmundo, hoje é treinador da seleção da base, sub-20, convoca o Marlon Gomes, e o Marlon faz esse papel, do meio campo para o ataque, ele fazia isso muito, muito isso na base, né, falando aqui, sendo muito honesto, então esses jogadores, e até mesmo o Nenê, vai ter que entender, na minha opinião, a evolução desse menino, porque ele vindo de trás, né, com a velocidade que ele tem, habilidade, distribuindo o jogo para o Orejano, para o Figueiredo, para o Pedro Raul, dentro da área, eu acho que, com a chegada do Jair, você encorpa o Marlon Gomes, você libera, você consegue dar tranquilidade para ele desenvolver o talento dele, eu acho que o Alex pode chegar, ficar, vai contribuir, mas vai precisar entender que tem, que ele vai ter que disputar, ele não vai jogar com o nome dele, eu torço para que ele fique, tá, gosto muito do Alex, acho que ele merece uma pré-temporada, e também ajuda o elenco do Vasco, né, encorpa o elenco, né, o Vasco não monta só um time, monta um elenco também. E aí, entra aquilo que você falou, né, Ed, sobre contratar jogadores com cuidado com os que tem na base, para, de repente, preencher todos os espaços, e não ter espaço para eles, até porque o Vasco tem contratado jogadores de 22, 21 anos, é claro que tem que fazer o planejamento, tem que contratar, mas tem que deixar esse espaço também, né, Ed? É, eu falo muito isso, né, essa observação, ela precisa ser feita diariamente, se você vai trazer um atleta de um nível superior aos que você tem, né, isso, para mim, é de fundamental importância, mas é importante também você ter um time, montar um time, os cases de sucesso no futebol brasileiro hoje são Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Grande segredo deles, ter times longevos, né, se você vê o São Paulo que troca de time todo ano, tem dificuldade, né, Corinthians também é a mesma coisa, agora que está mantendo os seus jogadores. Por isso, hoje, era unânime lá, de quem a gente falava, que mais um grande jogador foi vendido precocemente, né, que a gente está falando do Andrei. Então, assim, tem que ter esse cuidado, essa cautela de perceber se o que você está trazendo, ele é igual ou inferior ao que você tem, para você não diminuir o espaço de ascensão dos atletas da base. Eu acho que hoje, ou pelo menos até o dia 6 de novembro, quando o Vasco jogou a última partida da Série B, o Marlon Brando, o Marlon Brando, o Marlon Gomes, ele entregava mais do que o Alex Teixeira. Mas isso não quer dizer que vai se repetir na temporada de 2023. O Abel me convidou para ir lá no CT, acompanhar os treinos, e a hora que eu for, vou poder dizer com mais propriedade, porque fiquei bem impressionado com a complexão física dos jogadores do Vasco hoje. Se eles estiverem bem preparados fisicamente e colocarem, aflorarem o talento, acho que com essa formação falada pelo Edu aí, né, claro que com um goleiro, um outro zagueiro, né, eu fico bastante confiante de que a gente vai ter um campeonato tranquilo, né. Eu não estou sonhando com títulos, a não ser as competições mata-mata, que aí tudo pode acontecer, o time engrena e vai. No Campeonato Brasileiro eu não estou sonhando com títulos, mas gostaria muito que fosse um campeonato linear, tranquilo, sem sustos, que se você está tranquilo, sem sustos, você começa a almejar a Copa Sul-Americana e Libertadores, já que as vagas são cada dia, cada ano, maiores, né. Eu acho que aí começa o Vasco, na minha opinião, com essas contratações, lembrando que vai trazer mais um zagueiro, tem que trazer um goleiro, né, acho que o Ivan, pra mim, teria que ser esse goleiro, claro que ainda não temos mais novidades sobre goleiro, mas creio que será o Ivan, estão especulando o Groi também aí, mas acho um pouco mais difícil, né, vamos esperar, eu acho que o Vasco já começa a entrar aí, lá na tabela dos 10 já, do Campeonato Brasileiro, então, acho que claro que tem trozamento, tem que ter se atestado, né.